Essa é boa! Segue uma história que quero compartilhar com vocês. Já vi aqui que é o primeiro e-mail. Primeiramente, peço que não divulgue meu nome. Isso é e-mail bom, cara. Uns quatro anos, conheci uma garota na facu, né? Éramos colegas e começamos a conversar. Na época, ela era casada. Mesmo assim, depois de um tempo, acabamos indo para um motel. Ela estava bem decepcionada com o marido. Descobriu conversas com uma colega de trabalho e quis se vingar. Naquela época, saímos algumas vezes apenas para o ato carnal. Paramos de nos ver e de nos falar. Um tempo atrás, comecei a trabalhar numa empresa e descobri que ela trabalhava lá. Conversávamos às vezes e nos lembramos daquelas aventuras. Algumas semanas depois, começamos a sair de novo. Começou a ficar tão sério que eu comecei a dormir na casa dela algumas vezes. Detalhe, o marido dela passava a semana trabalhando fora de casa. Até o canalha. Meu Deus do céu. E corajoso, né? Nos víamos direto, íamos em bares junto com colegas e amigos, mas sem ninguém desconfiar. A coisa estava ficando séria quando decidimos parar de nos ver. Mas o sentimento ficou e às vezes ainda conversamos, já que somos colegas de trabalho. A pergunta que fica é, como é a vida de um casal que tem um dos dois passando a semana fora de casa? Obrigado pelo pretinho fazer parte da minha rotina diária. Forte abraço a todos os integrantes, em especial o Porã, que deve saber como é viver essa adrenalina em que vivi. Detalhe, meu primeiro e-mail, como pede o maninânimo, que nem diz o cara, e pede pro Rafinha mandar, amiga da faculdade, tá tomando uma dente. Olha, meu amigo. E aí, meu amigo? Pois é, velho. Rafinha já fez isso aí, né, Rafinha? Não, cara, não. Já viveu essa adrenalina. Não, a adrenalina de sair com alguém que já tem um relacionamento, acho que ninguém aqui pode negar, né? Agora, dormir na casa da menina, enquanto o marido viaja, eu não teria essa coragem, cara, de ir lá, assim. E outra, né, tu quer trair, não vai dormir na casa, não deita na cama do casal, né? Isso aí, o código da traição do Rafinha. O código de ética, assim, quer trair, não trai dentro de casa, né? Já tá errado, mas não erra tanto, assim, né, cara? É, erra pouco, né? É muita filha da puta. Cara, realmente não sei como ajudar esse parceiro aqui, né? Mas ô, Rafael, quem tá errado é ela, né, cara? Tu tá fazendo a tua. É, não, eu não, né, cara? O ouvinte, no caso, né? Assim, vamos só deixar a casa aí. É, tu tá fazendo a tua, Rafinha. Falou, ah, eu não teria cara de pau de dormir na casa do cara, não sei o quê. Não, não tem a coragem, né? Ela pra levar o cara pra casa dela, onde ela tem o marido, é tanto filha da puta, quanto... Tá, mas peraí, o marido traiu, o marido, ela pegou o marido de conversinha com a colega do trabalho. Ah, tá, tá, tá. E ela quis se vingar. Exato, né? Então, assim... Se vingou. É, se vingou valendo. É, ele... Aí, mulher é forte. Pesou mais pra ele daí, no caso, né? Acabou pesando mais pra mulher. Porque ela tá se vingando. O cara tá de gareato na história. O marido descobriu conversa com uma colega de trabalho e quis se vingar. Agora, descobrir uma conversa com a colega de trabalho não configurou. Olha, meu marido me traiu com a colega de trabalho. Não, não mesmo. Não tem prova nenhuma até agora, né? Não tem prova, exatamente. Ela vai lá e ela trai, né? Pois é, e na casa onde ela mora com o cara. Exatamente. Pô, vai no Botafogo ali. Botafogo 2, Flamengo 0. É que assim, ó, se vingou valendo a água morre abaixo e o fogo morre acima, mulher quando quer dar, ninguém assegura. Rapaz, que baita filosofia, deixa eu anotar. Barbaridade, é. A gente podia só, né, controlar o termo, né, Marcos? É assim, acho que quando a mulher quer trair, ela trai de qualquer maneira. Não, não fica tão legal. E ela é mais inteligente. A métrica da frase não fica boa. Não, isso é verdade. Não fica boa, assim. É, não. Mas bem, a galera voltando da escola agora, isso aí é brincadeira, rapaziada. É, e é muita adrena, né, cara? O cara tá na casa do Madrão, é muita adrena. Imagina. É, e dormir. Não, e dormir como? Como é que tu vai dormir? Pelado, dormir pelado. Não, não, não tem condição. Já dorme perto da janela. Ô, cara, aconteceu uma coisa comigo que não tem nada a ver com traição, tá? Mas assim, tu ser surpreendido. Calma. Na época de guri. Calma. Meus coroas viajavam direto pra praia. E aí, eu trabalhando, e aí ficava no apartamento sozinho. Então, pô, a melhor coisa que tem é quando tu não mora sozinho. Pô, vou ficar no AP sozinho. Aí, ah, um colega meu de trabalho. Ah, ô meu. Ô meu, vamos lá pra casa. Fizemos um rango e tal. Acho que tinha um jogo, alguma coisa. Pô, dorme aí, cara. Amanhã eu trabalho, eu saio pra trabalhar cedo e tu fica aí. Fica tranquilo, não, não, tamo em casa. Os coroas não vêm e tal. Minha irmã, até então, era pra estar na casa do marido, do namorado dela. Ele, não, beleza, alemão. O Evandro, meu parceiro. Bah, ele grandão, assim, meio gordinho. Tá, falou. Aí dizia ele, ô, irmão, não vai acreditar. Cara, deu ali, oito da manhã eu vazei pra trabalhar. O Evandro acorda, de cueca. Pega, vai no banheiro, dá a cagada. Na minha baia, do Meus Coroas. Com a mensagem que não tinha ninguém na tua casa. Liga até ela, acende um cigarro, senta no sofá de cueca e começa a ver uma TV. Daqui um pouco, minha irmã resolveu ir pra casa dos meus coroas, que era a casa dela também. Cara, a minha irmã nunca tinha visto esse meu amigo. Era uma surpresa, assim, imediata. Ela abre a porta, tem um magrão fumando cigarro de cueca na sala. Cara, é assim, ó. Agora tu imagina, eu tô traindo. Cara, não é que ela queria me matar, o Meus Coroas queria me matar. Imagina, o que que teu amigo falou quando viu ela? Imagina, não, ela abriu a porta, olhou, fechou e foi embora. Ah, não, ela não ia embora. E me põe pros Meus Coroas, entendeu? E aí, mãe, o que que tá acontecendo? Aí, Meus Coroas me ligaram, Rafael, o que que tá acontecendo? Mãe, não, eu acho que o Evandro ficou lá em casa. Eu acho que o amigo tinha que se fazer de louco. Aqui não é o 302. Pá, ratinho, ratinho. Deixa eu pegar minha bermuda e voltar. Tchau, tchau.